Bom dia meu povo, vamos começar mais um vlog aqui, hoje é o meu quarentão e nós estamos indo pra buchinho comemorar a pereçada Olha a minha velha, tá? E aí mãe, a bala tá cheia? Ainda reclamou, falou que podia ter trazido mais coisa na mochila dela Não nem aguenta carregar a mochila Ela nem aguenta carregar a mochila, mas ela reclamou que poderia trazer mais coisa na mochila Let's go Update do nosso voo, vamos atrasar 2 horas, gente Só que eles já colocaram a gente aqui quando eles foram pedir a liberação Falaram que a gente só pode viajar aqui a 2 horas Conclusão, vamos ficar 2 horas aqui trancada dentro do avião E isso significa que eu tô perdendo 2 horas do meu aniversário Enfim, as crianças estão tranquilas, não dão trabalho Olha quem dá trabalho, é a velhota da minha mãe Gente, vocês não tem noção de como ela dá trabalho pra viajar, tá? Eu falo que ela dá trabalho, sabe o que ela tava fazendo? Jogando chiclete dela no saco de enjoo É porque não tem o que fazer, né? A gente vai ficar aqui 2 horas e não tem o que fazer Joga aqui 2 horas Joga Temos um entretenimento aqui de conhecer a cabine do piloto Enquanto esperamos as 2 horas Mas tem uma filinha, vamos esperar A vovó tá rica, ó Já tá soltando os euros, olha Já comprou o lanche pra ela do avião Comprou pra as meninas também Tá, já soltando os euros Chegamos e estamos aqui no aeroporto Eu tô esquecendo do... Minha mãe quer que eu tire foto ali, ó Com o carro Bem tarola, né? E... Tô esperando minha amiga chegar Que nós vamos almoçar num restaurante super... Ela é muito chata, cara Eu vou tirar ela dos meus vídeos Sério, em 2025 ela volta, tá, gente? Em 2025, pertinho Daqui a pouco Chegamos aqui no nosso restaurante O meu restaurante é Piripi Gente, é um restaurante pouquinho esse que é super meu Nós vamos almoçar aqui Chegou A bela dormecida chegou Happy Birthday 14 E eu... Tava longe Não tinha vaga Se tu não tinha que usar, pai Peraí, Nia, te dá no cinto É sério Parabéns a você Nesta data Tanto os querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Acabou isso Obrigada Ao menos eu tenho a fazer alguma coisa de jeito A gente tava caçando uma iluminação boa Pra terminar esse vídeo Balão Nós temos Happy Birthday E é isso, gente Agora a gente vai fazer um jantazinho aqui A gente comprou uns camalãzinhos Vão fazer com uma pasta E... Comprei bolo E essa festa Tac, 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 tac Cozinhando com o Marcialzinho Descascador de camarões Um beijo Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Essa loucura que foi nos 48 Beijos Tchau Tchau Tchau